Boa tarde galera, 19 de setembro, aí, Campinas, Goiânia, isso aqui você não estacionava, você não andava, o comércio como é que tá, tá de porta fechada, ó, acolá, isso aqui é Campinas, ó, 19 de setembro, tô aqui hoje, ó, isso aqui você não andava, você não estacionava, só o retrato do governo, meu amigo, o trem tá bom não, aí, ó, tá de loja fechada, entendeu, o trem não tá bom não, o trem não tá bom não, Goiânia, isso aqui você não andava, você não estacionava, você não, entendeu, 12 anos que eu compro aqui, primeira vez que eu vejo uma situação dessa aqui, ó, é triste, viu, triste mesmo, muitas lojas fechadas, vou mostrar agora aqui a principal pra vocês, ó, isso aqui antigamente, meu amigo, você andar aqui dá trabalho, você estacionar, hoje como é que o comércio tá parado, 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 ó, tanto de loja fechada lá, ó, essa aí agora como é que tá, ó, o movimento, isso aqui é Goiânia, antigamente isso aqui você não andava, parado em vista antigamente, viu, muito triste, muitas lojas fechadas.